Oi, gente! Tudo bem com vocês? Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso segundo dia da Jornada de Saúde da Mulher, uma iniciativa aqui do Enfermagem à Distância. Eu sou a professora Daiane Raquel de Oliveira, sou enfermeira obstetra, tenho experiência de muitos anos com a área de saúde da mulher, obstetriz e ginecologia. E nesse segundo dia da nossa jornada, eu vou estar conversando com você sobre qual o papel do HPV no câncer do colo de útero. Então, o HPV é o papiloma vírus humano, um vírus conhecido por causar condilomas, por causar lesões precursoras de câncer de colo de útero e um vírus que tem mais de 100 tipos já identificados e por isso eles vão, a gente vai se referindo HPV 16, 18, 11, 6, 31, 35, 45, enfim. Essa é a ordem de identificação do genoma do vírus e o HPV, o papiloma vírus humano, ele tem um trofismo por pele e por mucosa. Então, a gente vai identificar lesões provocadas pela infecção pelo vírus do HPV na boca, na região genital, na região genital feminina, masculina, no ânus, enfim, no períneo, então, na vulvas, pode haver a presença de condilomas nessas regiões. E, na grande parte das vezes, a infecção pelo HPV é uma infecção autolimitada. O que é que isso quer dizer? É uma infecção em que, para a própria paciente, eu vou estar me referindo aqui, porque esse vídeo é direcionado, né, aos profissionais de saúde para atender as mulheres, então, por isso que eu vou estar falando mais da infecção pelo HPV na mulher, essa infecção, ela tende, então, a ser autolimitada. A grande parte das mulheres não vai nem saber que teve, né, a infecção pelo HPV. Então, por ser assintomática e autolimitada, a grande parte das mulheres, o sistema imune consegue debelar, consegue, é, acabar, vamos assim, né, dizer, com aquele processo infeccioso. E aí, essas mulheres, elas não vão apresentar nenhuma sequela dessa infecção. Entretanto, algumas mulheres, elas podem, sim, apresentar uma persistência, uma progressão da infecção pelo HPV. E essa persistência, né, a literatura traz que alguns fatores estão associados a isso. Então, a relação entre HPV e câncer de colo de útero é uma relação estabelecida, é uma relação posta pela literatura. O que é que eu tô dizendo aqui pra vocês? Não existe câncer de colo de útero sem infecção persistente pelo vírus HPV. Então, nós precisamos ter a consciência disso, né, é condição necessária a infecção por HPV de auto-oncogênese, né, Então, de alto risco. O que é que isso quer dizer? HPV, que tem a condição de causar lesões de alto risco para câncer de colo de útero. Então, esses vírus, né, o que nós mais conhecemos são o 16 e o 18, que juntos, né, a literatura aponta como responsáveis por mais de 70% dos casos de câncer de colo de útero. Entretanto, a pesquisa pelo HPV, somente 16 ou 18, e a própria vacina, né, que protege contra quatro tipos de vírus, 6 e 11, que estão mais implicados com as lesões condilomatosas, 16 e 18, que estão mais relacionados com o câncer do colo de útero. Entretanto, a vacina protege contra dois tipos específicos de HPV, os mais prevalentes, né, que causam câncer de colo de útero, 16 e 18, mas não protege contra todos. Então, é uma informação importante que a mulher que é vacinada, né, contra o HPV, ela não está 100% protegida, certo? Por quê? Porque outros tipos de vírus também provocam câncer de colo de útero. Então, é importante até que você conheça, né, quais os vírus que estão mais afetados naquela população de mulheres que você assiste, que você atende. Então, claramente, a literatura comprova na década de 70 que HPV é uma condição necessária ao câncer de colo de útero. E aí, vocês poderiam estar perguntando, mas e então, professora Daiane, por que que nem todas as mulheres que têm infecção por HPV de alto risco desenvolvem câncer de colo de útero, né? Então, existem alguns cofatores, ou seja, fatores adjuvantes, fatores associados, fatores que funcionam somando, né, aquela infecção por um vírus de alto grau com condições da hospedeira, da mulher, né, que faz com que o vírus possa progredir até uma infecção, até uma lesão precursora e se ela não for identificada e tratada, uma lesão de alto grau, nós vamos ter, né, necessariamente, inexoravelmente, sofrimento e morte dessa mulher por câncer de colo de útero. Então, quando nós identificamos mulheres com fatores associados ou portadoras de cofatores, nós devemos ter mais atenção a essas mulheres nas nossas estratégias de rastreamento. Primeira coisa que eu queria nesse vídeo era deixar claro pra você que é profissional enfermeiro, que é profissional de enfermagem, que é acadêmico de enfermagem, que HPV é a condição necessária para câncer de colo de útero. Então, essa é a informação necessária. E que a infecção deve ser por HPV de alto risco e que necessariamente tem que haver uma integração do genoma viral ao genoma do hospedeiro. Então, eu tô respondendo aqui aquela pergunta, por que que nem todas as mulheres vão ter câncer de colo, vão desenvolver câncer de colo de útero mesmo tendo infecção por HPV? Porque é necessária uma integração do genoma viral ao genoma do hospedeiro. E o que é que provoca, facilita essa integração? Cofatores. Tabagismo é um cofator. ISTs, né? Multiparidade é um cofator. Uso de anticoncepcional oral combinado é um cofator. Então, a multiplicidade de parceiros, o início da atividade sexual muito precoce, a multiplicidade de parcerias sexuais do parceiro ou da parceira sexual daquela mulher. Então, são questões que a literatura traz como fatores cofatores. Especialmente, tabagismo é um cofator, multiparidade é um cofator e uso de anticoncepcional oral por alterações que provoca ali, né? O estrogênio provoca ali na região cervical, na região do colo do útero. Então, esses são fatores associados. A idade também é um fator importante, né? Câncer de colo de útero, ele é mais comum em mulheres entre a quarta e a quinta década. Entretanto, mulheres com 30 anos ou mais, essa informação é importante. Elas não têm a mesma habilidade que mulheres com menos de 25 anos têm para eliminar o vírus HPV. Então, por isso que mulheres com mais de 30 anos, elas têm um fator adicional também de risco, que faz com que, no outro vídeo, eu vou estar trazendo rastreamento do câncer do colo do útero. E aí, eu vou falar do Papa Nicolau, vou falar dos testes de identificação de HPV, tá certo? Do tipo específico do HPV, são situações importantes. Hoje, nesse vídeo especificamente, eu quero que você compreenda essa relação importante, necessária, né? Condição necessária para o câncer do colo do útero, a infecção, não só a infecção por HPV. É muito rala essa explicação. Infecção persistente por HPV, acontecendo a integração do genoma viral ao genoma daquela mulher. E aí, esses fatores que eu falei que são cofatores, são situações postas na literatura que aumentam esse risco, é importante que a gente saiba. Então, câncer de colo do útero é prevenível? É sim. No próximo vídeo, eu vou falar bem direitinho o porquê, né? Mas, como fazer. Mas, especialmente nesse vídeo, se você compreende que é necessário ter HPV integrado ao genoma da mulher, para que se tenha câncer de colo do útero, a gente consegue entender que se é um câncer que eu conheço, a etiologia, a gênese dele, eu posso prevenir, diferentemente do câncer de mama, que eu não tenho uma estratégia de prevenção primária. Para o HPV, eu tenho algumas estratégias, né? Para o câncer de colo terino, que a gente vai falar no próximo vídeo. Então, muito obrigada pela tua atenção. Esse foi o nosso segundo vídeo da Jornada de Saúde da Mulher. Falando da relação do HPV com o câncer de colo do útero, até o próximo vídeo, onde a gente vai trazer rastreamento do câncer do colo do útero, quais são as recomendações atuais. Até lá e obrigada pela atenção de vocês.